Chac, 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 ch Vem com a piranha Vem com a piranha Vem com a piranha Maravilha, ai, ui, mas que gostoso Tá limpa na cabeça, ainda lampe no meu P.J. Léo, não, não Ela só tem filhão, você tá quieto na chupa Já que você tá com medo, tá com medo, tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa